A torcida pediu e a diretoria do Comercial acatou mais uma super promoção para você que vai vir no estádio acompanhar Comercial e Palmeiras nesta quinta-feira. O Comercial conta com o incentivo da sua torcida para poder fazer um excelente jogo diante do Alve Verde, não é isso Ricardo? Exatamente, nós pedimos, o presidente Nelson Acerda nos atendeu, então a partir de hoje a boutique está aberta até as 20h, segunda, terça e quarta até as 20h para atender o torcedor comercialino que com a camisa vai poder pagar meio ingresso. Lembrando o torcedor que esse meio ingresso pode acabar hoje ou amanhã, nós temos um número limite de meio ingresso para vender, então torcedor se apresse, venha a boutique, pegue o seu meio ingresso para você poder acompanhar o jogo do Comercial com a camisa do Comercial pagando meio ingresso. Está certo, vem até a boutique com a camisa do Comercial e no jogo também com a camisa do Comercial, adquira o seu meio ingresso que está saindo por R$ 40,00 aqui bancada, R$ 60,00 cadeira cativa e vem empurrar o Comercial. Ajude o Leão do Norte nesse importante jogo, nesse dificílimo confronto contra a equipe do Palmeiras. Ricardo, mais alguma mensagem para o torcedor do Comercial? A mais importante, se apresse, venha buscar o seu meio ingresso, porque os ingressos são limitados pela federação e a diretoria do Comercial precisa ter meio ingresso para quem tiver documento no dia do jogo. Então essa promoção a gente corre até quarta-feira para vocês esgotarem esses meio ingressos com a camisa do Comercial. Torcedor, não deixe para amanhã, venha hoje comprar o seu meio ingresso com a camisa do Leão. Aqui é o recado do Ricardo Choroeda, representando toda a diretoria do Comercial, venha torcedor, vamos fazer uma bonita festa na quinta-feira e ser maioria contra a equipe do Palmeiras.